É a solidariedade da população em ajuda às vítimas das chuvas no sudeste e principalmente na região serrana do Rio de Janeiro. Água, alimentos, gêneros de primeira necessidade. Em Brasília, a Polícia Rodoviária Federal montou dois postos móveis de arrecadação em frente a supermercados. Quem faz as doações espera minimizar o sofrimento daqueles que perderam tudo com as enchentes. A gente está comovido com o que tem acontecido lá e a gente espera que eles consigam reconstruir suas vidas. Se cada um fizesse uma parte, melhorar não vai, mas pelo menos amenizar. A Polícia Rodoviária Federal está utilizando este galpão aqui no Distrito Federal para armazenar os donativos. Desde a última sexta-feira já passaram por este espaço 21 toneladas de mantimentos e a cada momento chegam mais suprimentos. Eles estão sendo transportados para as áreas afetadas por caminhões da própria Polícia Rodoviária Federal. Nesta segunda-feira, mais três toneladas de mantimentos foram arrecadadas. O que as pessoas quiserem doar será bem-vindo que vão ter utilidade no Rio, mas para transporte, a prioridade agora em todo o país que mande para lá água e produtos que possa ser consumido rápido.